Rádio Mania Especial O tempo foi passando e eu fingindo que esqueci Eu tive medo de falar pra te preservar Fui levando a relação a três Vejo sabendo como iria terminar Eu te magoei Fui covarde me calar Faltou coragem pra eu decidir Com quem, com quem ficar Não fui homem como você Mesmo assim vou te dizer Te amo Então vem pedir desculpas pelo que aconteceu O estilo domino e o meu corpo obedeceu Eu não fui capaz de controlar Agir por impulso Eu brasileiro não me colocaram teu lugar E toda inconsequência tem o preço a se pagar Eu estou disposto a ser julgado Se não fui homem pra te merecer Eu fui levando a relação a três Mesmo sabendo como iria terminar Eu te magoei Eu te magoei Fui covarde me calar Faltou coragem pra eu decidir Com quem, com quem ficar Não fui covarde me calar Não fui homem como você Mesmo assim vou te dizer Te amo Eu te magoei O estilo domino e o meu corpo obedeceu Eu não fui capaz de controlar Agir por impulso Eu vacimei Eu vacimei Com quem, com quem ficar E toda inconsequência tem o preço a se pagar Eu estou disposto a ser julgado Se não fui homem pra te merecer O que aconteceu Eu não fui capaz De controlar meu coração Eu não vou colocar no teu lugar E toda inconsequência tem o preço a se pagar Eu estou disposto a ser julgado Se não fui homem pra te merecer